O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins torna público a abertura de um novo concurso público. As inscrições podem ser realizadas via internet, pelo site do IFTO. De 3 a 17 de janeiro de 2023, o presente concurso público terá validade de um ano. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.